Fala Batera, esse aqui é o The Groove Ensina, eu sou Marcos Loyola, seja muito bem-vindo, se você ainda não conhece a gente, esse aqui é um canal que a gente fala de tudo sobre Batera, com dicas de exercícios, rudimentos, técnicas, e agora a gente vem falando sobre grooves, levadas básicas, que são importantes, que você tem que saber, que com certeza você vai usar no seu dia a dia com Batera. Se você já conhece, já segue o canal, então você já sabe de tudo isso, e hoje a gente vai falar de mais um groove importante de funk, beleza? Nossa segunda levada de funk, básica, né? Que é uma levada que eu gosto muito, a gente usa muito em vários estilos, inclusive fora do funk também, mas vamos lá. A gente vai continuar com o Shimboi Colcheia, como a gente vem fazendo nas outras levadas, e agora o Bumbo vai ter uma variação bem diferente das outras, vai ficar aqui, ó. Certo? Aqui eu recomendo muito também treinar essa parte do Bumbo separado aqui, que geralmente é onde a gente enrosca, quando a gente começa a estudar, né? Onde a gente trava. Então se você nunca tocou essa levada, eu recomendo muito que você faça várias vezes só isso aqui, ó. Shimboi, bumbo, shimboi, bumbo, shimboi, bumbo sozinho, sem shimboi. Acostumando com isso, repete lá 200, 500, 1000 vezes, aí você vai acrescentar caixa no segundo shimboi. Repete também mil vezes, acelera. E aí você encaixa na levada. Essa é a parte mais difícil da levada, então por isso que eu acho legal você treinar essa parte separada, caso você não esteja conseguindo fazer já de primeira, né? Então, com essa partezinha, fazendo o groove inteiro, ó. Beleza? Os outros bumbos, né? A gente tem um bumbo no 1, depois a gente tem um bumbo no E do 2 e no E do 3. Então, ó. Certo? Essa levada também, ela é muito usada muito lento e também é muito usada mais rápido, então é importante conseguir tocar ela no andamento mais alto. Por exemplo, aqui. Beleza? Última dica pra gente finalizar. O shimboi aqui você pode testar, se você já toca há um tempo, já tem o controle de molar ou de acentos aqui no shimboi, você pode testar fazer ela acentuando só os tempos, né? Só as cabeças dos tempos e o contra em ghost note, por assim dizer. Então, eu gosto de fazer isso usando o peito da baqueta nas notas fortes e a ponta nas notas fracas. Então, só o shimboi seria isso aqui, ó. Se você nunca fez isso, treina também bastante só esse movimento primeiro e depois tenta encaixar nas levadas, tá bom? Mas se você já toca há um tempinho, então acho que fica mais fácil juntar tudo, né? Fazendo esse mesmo groove com esse shimboi seria isso aqui, ó. Beleza? Essa foi a levada de hoje, então. Se você curtiu esse vídeo, deixa um comentário aí ou uma sugestão também de algum groove, algum ritmo que você gostaria de ver por aqui. E não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você não perder nenhum conteúdo. E é isso, a gente se vê na próxima aula aqui no The Groove Ensina.